E aí, pessoal, prontos para mais uma aula de hoje, quinta-feira, dia 30 de abril? Vamos fechar nossos olhos para a gente conversar com Deus antes de nós iniciarmos. Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer boas coisas de bom coração. Cinco dedos nesta mão, outros cinco nesta outra e agora juntinhas perto do coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos por mais este dia, te agradecemos pelo seu cuidado, pelo seu amor, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa família, dos nossos amigos, te pedimos que continue nos abençoando, continue nos protegendo, nos livre de todo mal, abençoe as famílias, abençoe os nossos amigos, em nome de Jesus, amém. Amém, 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 amém. Aleluia! Vamos para uma canção agora? Eu vou louvar o Senhor, 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 de todo o meu coração. Eu vou louvar o Senhor, 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 de todo o meu coração. Eu vou louvar o Senhor, 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 de todo o meu coração. Eu vou louvar o Senhor, por tudo o que Ele fez, por tudo o que Ele faz, por quem irá fazer, vou louvar, de todo o meu coração. Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em Suas mãos Estou bem em Suas mãos Mais alto que um arranha-céu Mais profundo que um submarino Maior que o universo Mais que tudo que eu sonhei Mais que tudo o que eu sonhei Me ama e me conhece Desde sempre foi assim Como é bom saber Que Ele tem um plano Que Ele tem um plano para mim Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em Suas mãos Estou bem em Suas mãos Meu Deus é um Deus grandão 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 Estou bem em Suas mãos Mais alto que um arranha-céu Mais profundo que um submarino Maior que um submarino Maior que o universo Mais que tudo o que eu sonhei Me ama e me conhece Desde sempre foi assim É bom saber Que Ele tem um plano para mim Miriam dançou na presença de Deus Miriam dançou na presença de Deus Estou alegre com Jesus Posso dançar na presença de Deus Miriam dançou na presença de Deus Miriam dançou na presença de Deus Estou alegre com Jesus Posso dançar na presença de Deus Para a atividade de hoje Nós vamos precisar de letras do alfabeto móvel A tia Carla enviou no kit de atividades Para a criança que não tem ainda em casa É de papel Quem tiver pode usar a que vocês já tem em casa Eu tenho aqui essas letras de um jogo E tenho aqui também Aquelas laranjadas que a tia Carla costuma usar A primeira coisa que nós vamos fazer É usar essas letras Para montar o nome Você vai procurar todas as letras Que formam o seu nome Para poder montar Vamos começar? Então vou procurar as minhas aqui Vou montar o meu nome Enquanto você monta o seu aí Achei a primeira letra do meu nome Vou colocar aqui Cá Enquanto você procura a sua aí Eu vou montar o meu Já achei outra aqui A A A lá Já vou procurar a próxima A próxima A próxima A próxima A próxima é a letra R Achei aqui R L E o A Eu já montar Eu já montei o meu nome aqui E você já conseguiu montar o seu aí? Meu nome está aqui montado Depois que a gente montar o nome Nós vamos separar essas letras do nosso nome em vogais e consoantes Quem lembra quais são as vogais? As vogais são A E I O U São cinco letrinhas E as demais letras são consoantes Letra B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z São as consoantes Então ó Vou começar a separar aqui no meu nome Enquanto você separa no seu ó Vou separar as vogais do meu nome Separei aqui ó No meu nome as consoantes são K R L E no meu nome as vogais são A E A Aparece duas vogais A no meu nome E no seu nome? Me conta aí quais são as vogais e quais são as consoantes que aparecem no seu nome Conseguiu identificar? Então agora você vai deixar essas letras aí perto de você O nome que você montou que é o seu nome ó Pode deixar aí pertinho de você Que nós vamos usar Pra próxima atividade Vou colocar aqui E agora a atividade que a gente vai usar É esta aqui ó Que tá lá no kit de atividades que a Tia Carla enviou Símbolos e letras A primeira coisa que a gente faz é o que mesmo? Nome completo lá na primeira linha Utilize a sua ficha se você precisar Lembrando que O nosso nome a gente coloca ele todo junto Não A gente dá um espacinho Então toda vez que aí na sua ficha tiver um espaço Você pode colocar o seu dedo assim ó Pra você lembrar que tem um espaço E aí continua escrevendo o nome Vou escrever o meu aqui Enquanto vocês estão fazendo o de vocês Ó Já coloquei aqui meu nome Agora A data de hoje Hoje é dia 30 de abril Pra fazer o número 30 Alguém sabe? Quais números eu uso? Pra escrever o número 30 Eu vou usar o número 3 Juntinho com o número 0 30 de abril Que é representado pelo número 4 Tá aqui ó 30 de abril As letras Também são símbolos E que nós utilizamos Para escrever as palavras Olha só A Tia Carla recortou aqui uma letra E Pra colar aqui Porque na hora de digitar lá no computador Ó Deve ter digitado Deve ter apertado na letra ao lado Lá do computador E aí saiu errado Se você quiser aí Pode recortar também um pedacinho de papel Cola em cima E registra a letra E Pra ficar certinho Vamos observar então as letras lá do alfabeto A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Agora Tá falando assim na atividade Colora As letras que formam o seu nome Observe na sua ficha Ou no alfabeto móvel que a gente montou E a Tia Carla pediu pra você deixar aí na sua frente Ó As minhas letras estão aqui Eu vou observar quais letras eu uso para escrever o meu nome E vou colorir aqui ó Já achei uma ó Vou colorir a primeira letra aqui do meu nome Colorir Vou colorir outra aqui Enquanto vocês estão colorindo a de vocês Vou colorir o meu aqui ó Tô esperando vocês No meu nome aparece duas vezes a letra A Mas aqui só tem uma Então a gente colore uma vez só Já colori aqui as letras do meu nome Agora tá falando assim Observe a ficha do seu nome Ou então aquelas letras que a gente montou Registre no quadro abaixo as vogais E as consoantes que aparecem no seu nome Vou registrar as minhas aqui ó No meu nome aparece a vogal A Então vou colocar aqui ó Vogal A E no meu nome aparece a consoante K Aparece também a consoante R E aparece também a consoante L Coloquei aqui E no seu nome? Registra aí pra tia V As vogais e as consoantes Agora nós vamos precisar de uma folha Se você tiver folha branca pode usar folha branca normal Se você não tiver não tem problema Você pode fazer ó na parte de trás aqui da sua atividade Não será problema pra gente fazer atividade Tenho aqui ó uma folha branca E aí nós vamos montar um mini cartaz Eu vou começar aqui ó Colocando uma margem bonita nesse cartaz ó Eu tenho aqui durex colorido Então eu vou usar o durex pra colocar ó Na beiradinha do meu cartaz Pra ele ficar bem bonito Bem caprichado ó No kit de atividades que a tia Carla enviou aí E também eu coloquei um durex pra você Se você desejar Pode utilizar também Se você não quiser usar o durex colorido Pode usar cola glitter Cola colorida Use a sua criatividade tá Ó Já coloquei aqui ó Pra ficar um cartaz bem bonito e caprichado ó Enquanto você tá fazendo o seu Eu vou fazendo o meu aqui Pra gente fazer juntos Coloquei aqui O meu aqui eu vou usar pra colocar só Em cima e embaixo Pra ficar um cartaz diferente Assim ó E agora Nós vamos utilizar revista Para procurar as letras do nome Recortar e colar aqui nesse cartaz Então vamos lá Enquanto você tá procurando o seu Eu vou procurar o meu aqui Ah já achei aqui ó Uma letra K Que é a primeira letra do meu nome A letra K que eu achei tá bem pequenininha ó Vou colar aqui na parte de baixo ó Lembre de deixar um espacinho Pra depois a gente fazer o autorretrato O que que é o autorretrato? É o desenho de você mesmo Então ao lado do seu nome aí Você vai fazer um desenho seu De como você é Do seu corpo Seu cabelo Então lembra de deixar um espacinho aí Achei a próxima letra Vou procurar outra ó Já encontrei aqui mais uma A letra R Você tá conseguindo encontrar As letras do seu nome? Ó o meu tá ficando assim ó Já encontrei três letras do meu nome Vamos ver mais alguma Achei outra aqui ó Achei outra Achei outra E agora eu tô achando a última aqui ó Consegui montar o meu nome Tá aqui ó K A R L A Você tá conseguindo montar o seu? Depois que a gente montar o nome Nós vamos fazer o desenho O meu autorretrato Então enquanto você faz o seu autorretrato aí Eu vou fazer o meu aqui ó Ó Já comecei o meu desenho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô fazendo o meu aqui. Vou tentar fazer de uniforme aqui, ó. Que eu tô vestindo o uniforme do colégio. Deixa eu ver aqui. E de calça. Eu tô aqui de calça, ó. Vou fazer o meu cabelo. Ó, o meu tá ficando assim. Falta desenhar os olhos, a boca. A sobrancelha. Fiz o meu aqui, ó. E o seu, como ficou? Essa foi a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.